Boa tarde, Hélio. Boa tarde, amigo do Holly Short. Aqui quem nos fala é o piloto Paulo Zanifilho, sou da cidade de Kidawana. Então, Hélio, em 2019, de princípio, eu não ia participar de nenhuma prova, de nenhuma competição, nenhum campeonato. Eu que vim de 2018 muito bom, fui campeão estadual de motocross nacional, fui campeão estadual de velocross e fui campeão estadual de cross-country. E em 2019, não ia participar, não ia conseguir participar de nenhuma prova. Mas surgiu a oportunidade de eu voltar a andar de moto nacional, eu que vim há 5 anos andando de moto especial. Então, foi um ano de aprendizado de novo, um ano de adaptação. Mas foi um ano muito bom, eu consegui sair campeão da Copa 4B Race de cross-country e fui vice-campeão na categoria nacional de motocross estadual. Esse ano, vamos tentar ser mais competitivo, vamos tentar andar mais com o pessoal da frente, tentar mandar no bolo, que o nível está bem alto, está bem legal de andar. E na abertura do Velocross aqui, pretendo fazer uma boa prova, somar o maior número de pontos possível, para tentar ser bem competitivo durante o ano. É uma pista boa, uma pista de alta, uma pista de terreno muito bom, uma estrutura muito boa para a gente dar o máximo dentro da pista. Queria agradecer aqui a todos os meus amigos, patrocinadores, né? E sem eles, fica difícil praticar esse esporte, né? Queria agradecer aqui ao supermercado Nakagami, nosso amigo Zéoni, um incentivador do esporte aí. Ao concerto de iPhone, nosso amigo Kleber também. Ao Davi Suspensões, que dá o talento na nossa moto lá, na suspensão. Que nas nacionais faz muito mais diferença que nas importadas, né? Eu, particularmente, gostei muito da preparação. E é tudo pra minha família, né? Meu pai, meu irmão, a minha namorada, todos que me sentiam que, com certeza, se não fosse eles, eu não estaria competindo hoje. Beleza? Um abraço aí e espero vocês no fim de semana lá em Campo Grande. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.